Olá! Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Vamos tentar fazer umas coisas diferentes. Tem uns barrados novos da Isamara, bem legais, que você já encontra aqui na Selga. Nós vamos fazer de quina agora, o pano de prato. Então, eu vou usar esta régua e essa daqui, completando essa parte. Então, eu vou vendo aqui o tanto que eu vou usar. Essa daqui eu vou usar só até aqui. E aí, eu venho com essa. Então, essa, olha, ela vem aqui. Então, vai ser só um pedacinho a mais, pegando um pedacinho aqui só. Então, nós vamos colocar aqui no tecido. Vamos riscar. Você pode riscar com lápis ou caneta, não tem problema. O ideal é riscar com lápis, porque o lápis, ele não marca. Ó, riscamos. Agora, a gente vai vir com essa parte aqui. Nós vamos riscar aqui. Riscamos aqui, ó, esta daqui. E pra economizar tecido, o que que nós vamos fazer? A gente vem com essa parte aqui, ó. Ó, e fazemos este lado de cá. Então, eu peguei exatamente na curva e vou fazer o outro pedaço. Que é esse aqui, ó. No meio, eu vou colocar esta galinha. Uma só. Então, eu vou usar esse mesmo tecido. Só o corpo dela. Depois de riscar do corpo, a gente vai riscar a parte de dentro dela, que é em branco. Eu gosto sempre de usar o branco estampadinho. Ele fica... Ele não fica totalmente branco. Esse aqui tem até um... Ele é meio cremezinho, olha. Então, agora eu venho e risco essa parte de dentro. E vou recortar todos eles um pouco maior. Sempre você vai recortar um pouquinho maior do que você riscou. Uma margenzinha pequena, mas você tem que deixar uma margenzinha pra depois você recortar com termocolante. O decore fixe é esse termocolante, que o primeiro você tem que comprar com papel e depois você pode usar o refil por muito tempo, que o papel é bem durável. Ele tem uma durabilidade bem grande. Você vê? E ele é todo emendável, esse termocolante. Então, você pode... Todos os pedacinhos você tem que guardar, porque aí você vai recuperar. E você pode emendar ele todinho. Aqui esses pedaços, olha, já dá pra eu fazer uma crista. Dá pra fazer biquinho, dá pra fazer um monte de coisa. Então, você guarda, depois você vai poder usar. Ele não tem lado. Qualquer lado você faz. Por isso, a gente tem que usar o papel. Olha, depois que você recortou todo o termocolante, agora nós vamos para o ferro. Esse é o papel que você vai comprar a primeira vez com ele. Ó, vocês podem observar que o meu tá bem usado. Não tem problema, ó, já tá amarelo. Não tem problema. Você vai usar o ferro, o papel, o ferro, do mesmo jeito. Então, você vai pegar o tecido com o avesso para cima, o termocolante no avesso do tecido. Ó, agora eu venho aqui e dobro essa parte. Esse pedaço que sobrou, eu não vou vir muito próximo a ele, ó. Eu venho daqui até aqui. Porque o meu ferro tem que estar quente de algodão pra linho, ou máximo. Se eu chegar muito próximo, essa parte que tem o termocolante, ela vai encolher por causa da quentura do meu ferro. Então, eu venho só até aqui. Depois eu faço a outra ponta. Agora, eu puxo e vou fazer o outro lado. Tiro, limpo o meu papel e faço o outro lado. E a mesma coisa nós vamos fazer em todas as peças que nós riscamos, nós vamos fazer. Agora, que nós passamos o termocolante em tudo, nós vamos recortá-lo. Vocês vão pegar em cima do risco e recorta. Aqui é importante que você tenha uma tesoura com corte muito bom. Porque senão, o termocolante, você vai começar a desfiar. A própria tesoura começa a desfiar o tecido, porque ela fica mascando no tecido. Porque aqui nós não deixamos o tempo que deve ser deixado, que são 15 segundos. A gente coloca só um tempo pra ela fixar aqui no tecido e a gente recortar. Então, é importante que aqui você tenha uma tesoura com corte bom. Bem afiadinha. Pra isso o trabalho ficar bem legal. E aí, vocês vão recortar todos do mesmo jeito. Depois de tudo recortado, nós vamos montar. Como eu vou colocar de uma forma diferente, olha, eu quero colocar agora de quina. Nós vamos colocar aqui. E essa daqui vem pra cá. E a outra, ela é aqui. Nós vamos precisar de fazer um acabamento aqui. Pega a régua, nós vamos fazer esta voltinha aqui. Em cima do termocolante, ele só aceita a caneta. Então, não adianta ser o lápis, tem que ser a caneta. Então, a gente vem aqui, ó. Nós vamos fazer esta beiratinha. E vamos montar. Eu tenho que tampar esta parte. Olha aqui e aqui. Neste momento, ó, eu só passo o ferro pra montagem. Ó. Só vou passar o ferro. E aqui é a mesma coisa. Só vou passar o ferro. Porque se eu quiser tirar, montar de novo, eu vou poder. Aqui, eu vou montar a galinha. Eu venho aqui, coloco... A cabecinha dela vai ficar, ó, sobrando um pedacinho do preto em volta. A crista dela... Esse é o gogó e o bico. O olhinho, eu vou colocar de botão. Agora, o que que nós vamos fazer? Tá montadinho, tá do jeito que eu quero. Então, agora, eu vou usar um papel branco. Vou colocar aqui e vou deixar 15 segundos o ferro paradinho em todo o trabalho. 15 segundos do lado direito, 15 segundos do lado avesso, e aí, tá pronto o trabalho. Você pode recortar. Deixei 15 segundos do lado direito, em todo ele, eu vou virar pelo avesso e vou deixar também 15 segundos. Por que que eu coloco esse papel? Porque o meu ferro está quente de algodão pra linho, ou máximo. Ele vai amarelar meu papel. Então, se eu não deixar, se não tiver o papel, ele vai amarelar o meu trabalho. Aí, vai ficar feio, né? Então, a gente coloca um papel, um paninho, não tem problema nenhum. Qualquer coisa que não tenha nenhuma escrita, porque se não vai pro seu trabalho, aí você coloca e deixa. E assim, você vai fazer em toda a sua peça, os 15 segundos. O que que vai garantir que o meu trabalho não vai soltar quando eu lavar? É essa quentura do ferro. É ele que me garante que ele não vai soltar. Então, se eu não deixar o ferro de algodão pra linha os 15 segundos, ele não vai aguentar e ela solta mesmo, não tem jeito. Bom, agora que deixamos os 15 segundos, como é que a gente vai fazer? Ó, vem aqui e corta. Eu vou cortar usando uma beiradinha do meu tecido preto com branco, ó, o quadriculado. Vou tirar uma beiradinha. Porque quando eu deixei 15 segundos, eu já impermeabilizei o pano de prato. Agora, eu só recorto aqui, ó. E aí, eu vou recortar todo assim. Bom, depois de tudo certinho, recortado, nós vamos trabalhar um pouquinho a galinha. Vamos fazer aqui um sombreado. Ó, a canetinha, ela tem duas pontas. O lado mais grosso e o fininho. Nós vamos usar o mais grosso com o pincel. Você passa o pincel e vem fazendo um sombreado nela todinha. Agora, a gente vai fazendo uns pontinhos só na parte branca. Como se você tivesse costurado. E vamos colar, com a cola pano, nós vamos colar os olhinhos. Dois botõezinhos, a gente vai colocar aqui. Marcando direitinho. Qual é a técnica pra você colar o botãozinho? É você deixar a cola sair um pouquinho pelo buraquinho do botão. Aí, você pode lavar na máquina que não sai. E isso com a cola pano da Glitter. Olha que linda ficou o nosso trabalho de hoje. Aqui, a gente vai pendurar por aqui, olha. Vai ser em quina. Tá vendo? Fica bem legal, né? Bem diferente o trabalho. Gostaram? Passa aqui na selga. Compra todas as suas réguas, os seus paninhos combinando. E façam lindos trabalhos. E até a próxima dica. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri